O Matheus foi logo de primeira, o cara está bem na minha frente. O Matheus, acho que está achando a maior graça fazer isso. É porque o menino é pesado, não é pesado que ele, é muito mais pesado que ele. Ai, filhos, 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 filhos. Ai, filhos, 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 filhos. D oncesperando a gravidade, a primeira figura que faz esse cicito. MÙelanis até embora cause deряista 31 anos. Vaz ocherna papai. Vamos lá pra ele. Vamos lá pra ele a dois... Vaz e nós مутaÍa. Obrigado.